Gente, vamos fazer o seguinte, música! Vem pra cá, MC Priori! Salve, salve, programa do Jacaré. Fechadão, diretamente da baixada. Tamo aí, tamo, DJ. Falta o sonho aí, DJ. Aqui, ó. Hoje a noite é nossa, hoje não tem pra ninguém. Nossa firma é milionária, tem de dólar e de cem. Eu vivo só tentação e nós só porta o que tem. Na garaja captiva, lá fora, minha mil e cem. Olha as novinha no vale, forgando as notas de cem. Elas gosta de dinheiro e nós gosta dela também. Nosso conforto é de rei, o nosso carro é de patrão. Traz nós esse uísque, bora estourar o xandão. Nosso perfume exalou e as novinha comentou. Olha os moleque chegando, agora eu vou que vou. Batimos pro bala em funk, os parceiros de costume. Traz o uísque, black e levo, é de boi absoluto. Hoje a noite é nossa, hoje não tem pra ninguém. Nossa firma é milionária, tem de dólar e de cem. Eu vivo na ostentação e nós só porta o que tem. Na garaja captiva, lá fora, meu citroen. Vai segurando, moleque, assim, ó. Na balada, tô portando, elas vêm de longe. Mira, fica, fica tranquila porque nós te patrocina. Tá tajada, Jed e Rádio, no curso meu ecotranks. No pé o tênis da Nike, é uma linda rádio. Ela tá pensativa e não sabe pra onde ir. Você vai pegar o transporte ou o carro do MC. Nós patrocina o teu rolê, patrocina o teu xandão. Porque aqui só tem vilão, no jacaré só tem patrão. Hoje a noite é nossa, hoje não tem pra ninguém. Nossa firma é milionária, tem de dólar e de cem. Tamo junto, moleque. Opa! MC Priori. Eu tava tentando fazer a bolinha levitar aqui, viu? Segura aí. Vai aprendendo aí, vai. Seja bem-vindo, viu, meu velho. Prazer estar te recebendo aqui. É Priori ou Priori? Priori. Na verdade é Priori, né? Priori, né? Não, beleza. Ô, Priori, tá com quanto tempo já no funk, meu parceiro? Então, na verdade eu já era músico, né? Desde os dois anos de idade eu tocava violão, mas nunca cantei. Agora eu tô começando a cantar. Mas você era segmento MPB, tocava tudo? Tocava pop. Pop? Pop, tocava bastante pop. É uma mudança meio que radical, né? É, mais ou menos... Do pop pro funk é meio que radical. Mas os dois ritmos valem a pena, né? Isso, mas pra quem é músico é fácil de se adaptar, né? Legal. Ô, Priori, quantas músicas já tem aí gravadas? Tenho quatro músicas gravadas e meu clipe tá saindo agora já. Acho que dia 12 de março aí tá saindo meu clipe. O oficial, a gente vai fazer um evento legal no Guarujá, lá na Baixada mesmo. Maravilha. Convida a gente aí, né, Diogão? Vamos lá, no Guarujá, quem aqui não quer? Vambora, né? Vambora. Inclusive, vai ter o carnaval lá no Guarujá, lá, viu? Aguarde lá, arrastando o bloco lá. Nós vamos voltar fazendo o carnaval no Guarujá nos dias 21, 22, 23. Começa dia 21, lá, o carnaval. Aí a gente volta na quinta-feira da semana do carnaval. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Vou estar lá com a turma, que nós vamos estar assessorando a nossa equipe lá, puxando os blocos carnavalescos aí da cidade, viu? Grande abraço pro pessoal do Guarujá. Vamos passar o carnaval aí. Então já aproveita e convida a gente também, né, Priori? É isso aí, pessoal. A Naomi Campo Belo, ó. Mercenária mesmo, viu, Priori? Mercenária mesmo, cara que fala, viu? Já na Santista o terror, hein? Estou ligado. Ô, Priori, lá nas redes sociais, como é que a galera te acha, meu parceiro? Então, tem a minha fanpage lá, tá MC Priori, original, pode colocar no Facebook lá que vocês vão achar. Também tem meu site também, mcpriori.com.br. Certo, e pra ligar o telefone pra shows, qual é? Então, o telefone pra contato, tem o meu 013-988-549532. 013-988-549532. Maravilha, Priori, você vai fazer mais uma aí, eu agradeço, meu velho, sucesso pra você e boa sorte na gravação do videoclipe lá, viu? Gente, obrigado pelo carinho, um beijo no coração de quem nos acompanhou o programa inteiro, você que assistiu só um pedaço, te agradeço da mesma forma, viu? Nós nos encontramos através das ondas da televisão. Tchau, Brasil, pra encerrar no nosso programa, MC Priori. Tchau, gente! Salve, salve pra quebrada na onde eu moro. Rapaziada, tamo junto. DJ Tony, salve pro cabeça, nóis, moleque. Tá desce, 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 vai descendo até o chão, que linda essa menina empinando o popozão. Vai, liga as naves no pião, liga as mina no rolê. Essa bandida linda falou que quer me ver e sabe que tô trajadão. Tá pesado de malote, explora uma boa, fizeram o cofre e vai de quinhentos mil. A meio milhão de dólar, me sente a nossa vibe, vem, vem ou vai embora. É, eu te vi chegar, te ganhei só no olhar. Vem pra cá, novinha linda, hoje eu vou te namorar. Ela é bem assim, sempre foi toda certinha. Mas quando me vê na rua, não aguenta e logo vira. Chama teus amigas pra ver como que ele tá. Só andando de navona, porrando no Guarujá. Joga o skate lá nas naves, subindo e lhe apoixar. Na em cima a brisa é louca, bora, bate o decolar. Na em cima a brisa é louca, bora, bate o decolar. É, tão linda, linda, tão, tão bem cheirosa. E gostar de sair pra noitada, ela é poderosa. É, tão linda, linda, tão, tão bem cheirosa. E gostar de sair pra noitada, ela é poderosa. É, moleque, deixadão, hein? Tamo junto. Programa do Jacaré.